Eu já te ouvi, calma, calma, eu tinha que estar a tirar as cervejas Eu sou só uma pessoa, não há aqui mais ninguém a trabalhar comigo, não sei se repararam, tá bem? Bebam lá a porcaria do vosso mijo quente Ah, que nem teve tempo de refrescar ainda Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje estou pronto para ser o dono de uma taverna abandonada num reino de fantasia Mas claro, vou ter que restaurar o espaço completo, adquirir recursos e começar a atender os meus clientes Para ganhar dinheiro e levar a taverna a ser o sítio principal de visita no reino Eu quero dar um grande obrigado por me ter enviado a chave de Tavern Managed Simulator E gamers, se por acaso vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like Sem mais demoras gamers, vamos ver então como é que está o começo de Tavern Managed Simulator Vamos a isso gamers Abrir as portas da minha taverna Vamos lá ver a desgraça que está bem, só tem um ponto de reputação Bloqueado? Então, eu pensava que era minha porque a correta razão é que a minha taverna está bloqueada Encontra a entrada da taverna Era ali a entrada Quer dizer que eu vou ter que ir pela cave? Ou alguma coisa assim do género? Onde é que puseram a outra porta? Posso entrar aqui, mas primeiro preciso remover as placas Força nisso, caraças! Uma já está, bora! Porquê é que me deram uma chave que não funciona na fechadura? Será que eu sou o novo dono da taverna ou estou a roubá-la? Eu gosto que isto tem dois tipos de português, atenção Limpeza de taberna com B E, pois é, mantenha a taverna limpa e limpa sujeira na hora certa Alguns clientes podem ficar insatisfeitos e ir até embora Tchau! Credo! E há, parece que houve aqui uma cozinha, mas está mesmo tudo quebrado E há, infelizmente, não dá ainda para limpar tudo Há algumas coisas que eu posso já começar a limpar sem água limpa Homem, aqui nada está limpo Nada, está tudo destruído Credo, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça quando decidi comprar este local Este local é uma miséria Uma daquelas misérias, mesmo super, super miseráveis estão a ver, gamers Credo, isto é horrível, horrível E só pensar que ainda nem sequer vou a meio da limpeza E só estou a limpar estas pequenas cacos Que nos vai aqui aparecendo à frente Mas, ok Olá, mundo! Olá, minha excelente vista E há, porquê que, não sei porquê, porquê que Eu, parece que a taverna é no meio do nada Pronto, para limpar, vamos lá Aqui Está tão bonito Está a ficar tão limpinho Não tarda nada Já posso receber clientes Mas essas grandes pilhas de lixo velho simplesmente não podem ser removidas Talvez a taverna tenha água para cobrir Bem, um pano? Um pano, talvez? Acho que seria o ideal Porque eu não estou a ver onde é que posso Ah, vai ser mesmo um pano, a sério Eu, em vez de mandar o lixo fora Não, eu quero é esconder o lixo dos clientes É, estão a ver Até eu decidir limpar isto Não se preocupem muito, é até eu decidir limpar esta coisa Como é que eu escolho? Ah, ok É um sofá É um sofá moderno É o que eu tenho aqui Um sofá Le moderne Eu não sei francês Francês é uma língua horrível Parece bem, parece bem Realmente muito bem Agora não está tão sujo aqui Quer dizer Bem, vamos lá ver Oh, credo O meu escritório Parece que era aqui que o antigo proprietário conduzia aos seus negócios Será que ele deixou cá o ouro? Empréstimo Você pode pegar um empréstimo de um banco Goblin Mas terá que pagar mais Não pense em enganar o banco Os cobradores vão se dar a conhecer Ok, então Isto é meu Isto é meu Mas eu vou ter que pedir um empréstimo Parece bem Também deixou cá-me os chinelinhos Tão bom Tão bom Menu da taverna Estamos o dia 1 A reputação é 1 Melhoria Podemos vir a melhorar a taverna com algum dinheiro Eu tenho 50 moedas Isto seria 25 E eu não faço a mínima ideia do que é que está ali escrito Agora, entrega Nós temos é que comprar ale Eu não faço a mínima ideia de quantos é que nós temos que comprar Por isso, acho que é Cada um 5 moedas, é isso? Lá vem ele, Gamers Obrigado, Miguel Oh, 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 oh Não te fazem embora ser bom a ele, não? Vamos lá colocar isso O lugar Ok É hora de avisar as pessoas sobre a nova taberna Precisamos inventar o nome Oh, vamos lá inventar o nome Para a minha taberna Eu, por acaso, não faço a mínima ideia do que é que eu te chamar a taberna E o nome da taberna é Mijo Fresco Beleza Vai ser o Mijo mais fresco de todos Mais fresquinho Vamos lá abrir a taberna do Mijo Fresco Temos que girar isto para o público ver E esperar os clientes Que eu só tenho 5 Ales 5 Ales 5 Miserous Ales Eu acho que vou ter que mandar vir um bocado mais Porque senão estou lixado Oh, amigo Venha cá ver o meu Mijo É fresco Feito na hora Olha lá vem uma caixa Perfeita A minha primeira cerveja já saiu Perfeita, Gamers Vejam bem Olha para isto Mais uma perfeita Isto vai ser a melhor urina que alguém há de poder beber Ok Acho que por agora está cheio Estou a ficar sem cerveja Deixa lá ver se já lá vem Atendo ao seu primeiro cliente O meu cliente que espera Há coisas mais importantes no mundo Onde é que foi a minha encomenda? Ei, ei, ei O que é isto? Ouve lá Deixa esta merda do cavalo aqui Seu porco de avardo Olha-me este boi Olá, minha senhora Uh, tu és gira Toma lá Uma cerveja Radioativa Homem lá Ah, boa, boa, boa Divirtam-se minhas caras Divirtam-se À vossa saúde Agora, será que eu posso colocar isto aqui outra vez? Posso sim senhora E agora deixa cá continuar a servir a minha urina Fresquinha Mesmo acabadinha Oh, isso foi mau Isso foi horrível Não saiu com espuma Para o ventre Tem que sair com espuma Se não sair com espuma É água É basicamente isso É sumo de cevada Larguei muito cedo Oh, credo Isto está tão sujo Sujeira na mesa? Como é que se atreve a sujar a minha mesa? E aí eu vou mesmo a Horrível Ah, como é que eu posso limpar isto? Serviço aos hóspedes Eu já atendo os hóspedes Eles que esperem Ok? E há tudo a esta pior cerveja Lamento imenso Será que eu posso limpar com isto? Ok Não é com isto que eu posso limpar Ah, é com um paninho Ok Ai, que brilho Que brilho Ok Bora lá Bora, 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 bora Toma lá o meu mijo Fresco Acabadinho de sair Espero que ela esteja Ela parece radioativa Eu se fosse a ti Não me via isso A sério Não me via mesmo nada disso Olá, amiga Toma Toma lá Ah, eu acho que vou ter que pôr isto para lavar É só uma cervejinha, minha cara Toma lá uma cervejinha Boa, não é? É muito boa É fresquinha Acabadinha de sair Então, aparentemente eu tenho que encontrar um poço Que é para... Será que eu posso limpar isso com a esfargona? Não Não, não me parece E à mão? Ok À mão, certo Ok, preciso de água Vamos lá levar a água para lavar a louça Senão daqui a pouco não tenho copos Ok É só estar lavado Ok, tá Oh, creio, tenho tantos clientes Olá, vizinho Está bom? Olha Cuidado Senão pode ser coisa Aqui não há encontros Proibido Ok, toma lá isso Ah, já está? Crédica Porca Porca Deixa-me que te digas És uma porca Como é que tenho mesmo que lavá-las? Ok, passa por água e tal Olha para aqui Um brinquinho Ai, passa aí por água Molha ela Visto Aqui mostra sabão Mas eu realmente só usei água do poço Não há qualquer tipo de sabão Não há qualquer tipo de gente para lavar Oh, espera aí Acho que essa Ainda vinha com um bocado Batom da senhora Que bebeu ainda há bocado Ordem Mesa suja Oh, creio Desta gente Que não me deixe de trabalhar Reputação Sirva aos seus clientes Para ganhar reputação Você precisa de reputação Para desenvolver A sua taverna Toma lá Meu caro Ok, novo nível Reputação está a nível 2 Agora O que eu gostava de saber É onde é que está sujo Atualização da taverna Ao atingir o novo nível de reputação Você pode atualizar a taverna Está bem Eu já irei atualizar a taverna Primeiro Deixa-me aqui guardar a bandeja E agora Deixa-me continuar aqui A lavar a louça Com água do poço Onde o pombo andou A urinar Não faz mal Pelos vistos Comprar um novo nível Para a minha taverna Vamos lá Tentar modernizar ela Neste caso Posso comprar mesmo Um nível 2 O que é que vai fazer? Expansão da taverna Novos clientes Móveis novos Nova decoração 50 moedas Eu tenho 125 Por isso Vamos comprar E vamos lá ver Ela a melhorar E continua Caiu o lixo todo E isso não há nada a fazer Continua Caiu o lixo As teias de aranha Ninguém se preocupa O que é que irem me preocupar Agora vamos fazer Outra melhoria Vamos já comprar Uma lixeira Toda genota Que é para pormos O lixo todo E como eu tenho Mais lixo Agora tu podes jogar Fora pratos mal preparados Para não ter que serví-los Porquê? Que não se desperdiça a comida Eu sou contra Desperdiça a comida Bar 50 moedas Ok Vamos lá melhorar o bar E estou preso Uhul Como é que eu vou Comprar mais Bebida Bem posso comprar Três bebidas Gamers Três Únicas Bebidas É o que eu posso Comprar Agora posso entregar Móveis novos Para clientes Aqui Já mas eu não tenho Dinheiro Para colocar Móveis Encomenda e receba Móveis novos Bem Sem dinheiro Vai ser um bocado difícil Ainda mais Eu não tenho nada Para servir os clientes E vai agora Chegar ali um cliente E há Entrega Ordem Ordem Aqui não há ordem nenhuma Que as ordem Vais chamar a polícia Pô caraças Tu despacha-te Que eu tenho ali Um gajo sedente de sangue Sedente de De mijo O gajo quer mesmo A sua urina Presca Olha Está mesmo acabada De sair Foi o cavalo Que ajudou Foi o cavalo Que ajudou A preparar E tudo Dá-me lá Uma perfeita Só para ti São duas da manhã Vão para casa Ok Está na hora de dormir Credo Tenho quinze moedas Eu não sei quanto dinheiro É que eu vou precisar De ambílio E eu espero que aquela cerveja Não se estraque Durante a noite Que ela esteja aqui Um miminho Ali Logo pela manhã Ainda fresquinha Esta urina Acabadinha de fazer E eu estou com a bexiga cheia E ainda está ali a brilhar Está um mimo Vamos lá abrir isto Para ver quem é cá Às seis da manhã Vem começar a ver cerveja Ok gamers Vamos lá Ó jovem Venha venha Antes das sete da manhã O mijo é mais fresco Porque eu estava de bexiga cheia Venha cá Isso mesmo Está com o cambalear De quem passou a noite toda acordada O que é que foi Estaste a rir do que O que Uh está ali mais um Ok Bem é a última cerveja Que eu tenho Eu tenho que encomendar mais Mas preciso de dinheiro Por isso Desfaixa-te a beber Paga-me as quinze moedas Que é para eu mandar vir mais cerveja Para eu ganhar dinheiro Que é para eu poder comprar um bil E para estas punca Que vocês chamam a taberna Eu já te ouvi Calma Calma Eu tinha que estar a tirar as cervejas Eu sou só uma pessoa Não há aqui mais ninguém A trabalhar comigo Não sei se repararam Está bem Bebam lá a porcaria do vosso mijo quente Que nem teve tempo de refrescar ainda Lamento imenso que ela não esteja tão boa Como as outras Mas eu carreguei mal Ok Pensa-me desculpa Que amanhã vai ser ainda pior Ok Toma lá a tua cerveja Adeus E agora Deixa cá Vim buscar A minha nova mesa E onde é que está A minha mesa Inventário Será que é que é aqui Imobília Obter E agora Ah Nice Muito bem Então Eu tenho que cumprir Por menos Aqui esta distância Estão a ver Ou então não Ou então não Será que eu posso Colocar isto Completamente lá fora Não Não posso Mas o máximo Que eu posso encostar É isto O que já não é Totalmente Mal De todo E o que é que se passa Aqui de coração Eu não quero decorar agora Nada Está bem Obrigado Eu sei o que é que tu queres Mas minha senhora Tem que esperar Porque não há cerveja No momento Está bem Está bem Eu tenho que ir buscar Ainda primeiro Uh Temos duas ordens novas Ok Vamos lá Dar urina a esta agenda Encomenda e receba de coração Ok Duas irmãs Boa Duas irmãs verdes É o que o marido deseja Novo nível Nível 3 Nível 3 É assim que tu Vês Encomenda e receba Decorações Então o que é que eu tenho De decorações Bem um caco Bem um caco Custa 5 moedas Por isso Eu posso realmente comprar O que é O que é que foi Ah Esta gaja Que é com a mesa toda A sério Que Júlia Já Verdona Aumenta a sua reputação Bem eu quero Mas eu não tenho Cerveja Se a gente tem que esperar Anda lá homem Tenho ali gente À espera da tua urina Oh Ok Obrigado É de quê? De cavalo ou de vaca? É que se for de boa Ainda melhor Tomem lá Duas cervejolazinhas Obrigado pela vossa Contribuição Para a minha miséria Que eu vendo cerveja Aqui tão baratuxa A sério Mesmo muito Muito baratuxa Bem Estou a precisar De um pouco mais De água limpa Porque Realmente não tenho Quase água limpa Nenhuma Estou a ganhar Algum dinheiro Pelo menos o negócio Não vai totalmente mal Tendo em conta Que eu já comprei Umas quantas coisas Tenho investido Na cerveja Tenho investido Na casa Por isso Nem tudo É completamente Mal aqui Agora O que é que nós queremos? Compro um novo Nível de caverna Bem Nível 3 Vai Expansão da taverna Novos clientes Móveis novos Nova decoração Hóspedes únicos Novos eventos Casa de banho Novo local de trabalho Sem moedas Não tenho Ainda Não tenho Tomem lá Duas cervejinhas radioativas Para a mesa do canto É a única mesa E é o único canto E já tenho 120 moedas Vamos lá às melhorias Comprar um novo nível Pumba Uma casa Eu vou ter que limpar a merda Não vou Porquê? 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 Porquê que eu me castigo Desta maneira? Porquê? Gostava de saber O que é que Rai de razão É que eu tenho Que inspecionar o banheiro Eu ainda agora o pus Eu espero que ele não Esteja já cheio de merda No futuro é melhor Não deixar Sujo por muito tempo O fedor será Terrível Bem Ele está limpo Por isso Encomenda salsichas Eu dou-lhes a salsicha Eles sabem bem Onde é que levam com a salsicha Clientes incomuns Você está se tornando Mais popular E atraindo a atenção Às vezes clientes incomuns Podem vir até si Alguém pode pedir ajuda Enquanto outros podem ser turbulentos Para falar com um cliente Clique nele Seja educado com todos Ou só Porquê que eu tenho que fazer isso Eu odeio ser educado Você teria uma moeda Para mim honrado Obrigado querido Irei a todos Mesmo que não pode pagar Tchau Vai-te lá embora Ela gostou Ela gostou Da minha ajuda Bem Nós temos que esperar as salsichas Sirva a salsicha Sirva a cerveja É hora de atender os clientes Bem São Duas da manhã Não é hora de atender cliente nenhum Nada Vamos cá Fechar isto Vou para a cama Amanhã dou-lhes com a minha salsicha Mesmo na testa Que é para ver se eles gostam E acordar com as galinhas É sempre uma maravilha Vamos lá abrir a pásplonca Que é para dar salsicha a ele de manhã Oh amigo Temos salsicha fresquinha Acabadinha de urinar Ainda sabe a mijo fresco Venham caros clientes Venham freguês Eu sou mesmo abandonado No canto de um reino de fantasia Não existe nada aqui Bem O castelo é ali ao fundo Ou pelo menos a cidade é ali ao fundo Ali é um moinho Já agora Até onde é que eu posso ir Claramente que não me vão deixar passar Mas já agora Porque é que vocês estão a segurar uma corrente Não vou deixar você entrar no castelo Sem conflito Eu sou o rei O rei da minha taberna Está ali um grande espantalho gamers Nem para o tamanho daquele gajo Duas cervejas Estive eu a noite toda a bater A bater A bater A preparar a salsicha Para vocês só quererem cerveja Ok Oh duas salsichas Ok Toma lá Uma Duas salsichas Só faltava ir ao cerveja Não há pão Não temos pão Não temos molhos Não tem nada Enfia-se tudo na boca Anda Espetam lá dentro Espetam a sua porca E tu também Seu animal Ah creio Eu vou ter que comprar mais uma mesa Porque eu não quero clientes Ah mobília Ok Oh este está para 4 Mas é 65 Eu não tenho dinheiro para 65 Tchau Não há mesas Temos pena Vão-se embora Deixem-me na mão Tu Não sabes limpar Ah ainda não comprei o tapete Para a casa Bem Desculpa lá Espera Está aqui a sua salsicha Cerveja para ti Eu tenho Uh Olá Eu dou-te a melhor da casa Sério Melhor cerveja Alguma vez tirada neste canil Neste bar de urina Já está Credo Esta gente é tão porca Que é que há-me o chão De pôr de gamers Mal é que eu fiz a esta gente Para me estar a sujar o chão Eu trato eles bem Estou a gastar do meu dinheiro Para alimentar esta gente E é assim que eles me Retribuem o favor Já viram Vamos lá agarrar esta porcaria toda Que eles chamam salsichas Mais uma Epa Esta aqui Está cheia de sede gamers A sério Olha o outro Venham lá Está aqui Vem com caneca suja e tudo Não há mesa para três Já disse Isso é caro Eu sou pobre Ao banheiro A sério Não Eu não quero ir ao banheiro Oh Minha senhora Eu vou ver o que é que tu cagaste O cheiro Gamers O cheiro é terrível Ainda quero ela Campeta Oh Credo Vem tudo agarrado Ainda vem milho Agarrado Canojo Oh Credo Mulher O que é que andaste a comer Tu não comeste aqui dentro Certeza Oh Então as salsichas Estão muito estragadas Desde duas uma Vai-se lá embora Daqui Vai-se lá embora Ah eu posso agarrar nele Ok Eu posso agarrar nela Por isso Ficas aí a dormir Ah credo Não posso Isto é o que acontece Quando vocês não querem pagar Neste caso Ela até deixou cá o dinheiro Cagou-me para esta porcaria toda 130 moedas Gamers Só que preciso 250 Para chegar ao próximo nível Duas salsichas Estão com azar Meninas Só tenho uma Por isso Uma de vocês Come a minha Salsicha E a outra Fica a chá no dedo Yeah Mas gamers Eu vou ficar Por aqui Em Tavern Manager Simulator O jogo Eu acho que é realmente Muito Mas mesmo Muito divertido E acho que o jogo Pode se tornar Mais intenso Quanto mais melhorias Nós compramos Porque eu ainda não vi Nenhuma aba Para contratar ninguém Para ajudar na taverna Ter que fazer tudo Ao mesmo tempo Pode ser algo divertido Na minha opinião E claro Se gostaste do que tu viste Do jogo Não te esqueças De ver o jogo Por ti mesmo Porque eu acho Que podes também divertir Bastante com ele E claro Se acabaste por gostar do vídeo Eu espero que tenhas deixado O teu like Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar E claro